Estou aqui na rodoviária esperando o ônibus para Milaparujá Eu estou aqui, ali tem o Habibes, aqui é a rodoviária da minha cidade Eu estou aqui esperando o ônibus para colocar meu óculos, mas não está sol, está meio nublado hoje Espero que não chova Para as meninas que adoram conhecer, então é isso, beijos Meninas, estou aqui relaxando, nas mãos da Ju, estou aqui no Espaço A Fica aqui em Arujá, vou deixar o endereço, o telefone, tudo certinho para vocês E hoje eu vim na sessão queimar o bacon, gente Então eu estou aqui com a Juliane e ela está fazendo Hoje eu vou fazer uma... olha o que eu vou fazer, Ju Manta térmica A manta térmica acelera o metabolismo, ela ajuda a emagrecer Porque você vai transpirar bastante Então quando você está no processo para emagrecer, né, para queimar o bacon, né Ela é muito boa e ela ajuda, né, então ela ajuda também para a celulite, né, que tem a quebra de gordura Então hoje a gente vai trabalhar com tudo, tanto para emagrecer, para tirar a gordura localizada, quanto o celulite também Olha que maravilha Ótimo isso, né E eu estou aqui, ela agora está passando um... O que é isso? É um creme com tarumativo Ele acelera o metabolismo Fica meio quentinho Bem quentinho É, já vai sentindo Quentinho, gente, olha Não vou mostrar muito, vou mostrar depois o antes e o depois que eu tenho imagens Mas mudou bastante meu corpo, assim Eu não botava muita fé em tratamento estético, mas agora, olha Falo para vocês, viu, que é top o negócio Muito bom Falo para vocês Se inscreva no canal. E agora eu vou queimar o bacon, olha aqui, a Ju vai explicar um pouquinho sobre essa manta aqui, o que ela faz, o que vai acontecer na minha pança. Então meninas, a gente colocou a manta térmica, a gente usou alguns cremes com princípios ativos para acelerar o metabolismo. Aí o que acontece? Ela vai ficar 30 minutos aqui na manta térmica porque ela é para queima de gordura e para eliminar medidas. Então hoje a gente já tirou a medida dela, né, e depois a gente vai mostrar para vocês com quanto ela ficou. Porque fica 30 minutos, então acelera, vai esquentar o organismo dela. Então ela ajuda a perder medida, peso, porque ela já está no tratamento para isso, né, com a enzima. Então a gente já está auxiliando os procedimentos que ela está fazendo. Manta térmica é um produto muito bom, tá? Pode ser usado na clínica e até mesmo em casa. Então, meninas, vou ficar aqui, ó, meia hora. Aí depois eu volto filmando mais para vocês. Dia, meninas! Tudo bem com vocês, gente? Vou continuar o vlog de ontem. Ai, Marie! Quase que eu piso na sua patinha. Então, eu estou aqui lavando roupa. Gente, então, o que eu estou fazendo? Eu acabei de botar roupa para lavar, já tomei meu café, já tomei um banho, tem que dar um jeito só nessa cara. Meu sobrinho está vindo para cá para ajudar a desmontar o guarda-roupa. Ainda estou aqui, gente, não mudei ainda, estou aqui ainda. Acabei de liberar um vídeo para vocês, eu estava aqui mexendo, respondendo alguns e-mails. A galera está dormindo, mas eu já vou subir e acordar a turma lá, né? E vou dar um jeito nessa cara, vou lá para a casinha. Tem que ir para a casinha, tem que ir para a casinha. Ai, o guarda-roupa foi montado, mas eu vou ter que pedir para diminuir o guarda-roupa das meninas. Eu falei ontem com a designer que está cuidando dos móveis lá, porque eu acho que não vai... O guarda-roupa é muito grande, mas isso eu vou mostrar para vocês em outro vlog. Calma, 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 calma. Então, eu vou ter que ir para lá. Eu acho que já colocaram os armários na parede, eu acho que já está tudo montado, porque quando eu fui lá de manhã ontem, já estavam todas as caixas, as caixas, né? Que falam, prontas para subir para a parede. E o guarda-roupa das meninas já estava montado, só que eu achei o guarda-roupa muito grande. Então, eu vou pedir para diminuir o guarda-roupa. Vou lá medir. Já conversei com ela ontem, já falei que... Acho que na hora que eu mandei fazer, eu não me raciocinei um pouco no espaço do quarto. Ele ficou muito grande. Eu vou pedir para ela tirar um pouco, uma metade, uma porta. Se ela tirar o espaço de uma porta, já resolve. O pior, que vocês não têm noção, dá um espaço que eu pedi para colocar o rodapé, aquele espaço, você lembra? E no gesso. Depois eu vou ter que pedir para o seu Marcelo recolocar para mim, ainda bem que sobrou o piso. E fazer o gesso. Fazer um pedacinho do gesso. Ah, eu não sei, gente. Ai, eu não sei. Meu Deus, esse negócio dá muita dor de cabeça. E outra, gente. Sobre o sofá. Quem voltou, que é para me lavar, ganhou. Eu já fui lá, já marquei a lavagem para o dia 28 e vou filmar para vocês. Vai lavar e vai meabilizar. Coloca uma manta, coloca a almofada e vamos economizar graninha, porque a Paulinha aqui está gastando muito dinheirinho nessa casa. Vocês não têm noção. Muito dinheiro, gente. Muito, muito, muito. Reforma gasta para caramba. Enfim, gente. Eu vou cuidar das coisas aqui, porque eu tenho que sair e daqui a pouco eu volto. Meninas! Estou indo lá para a casinha. Aqui está meu sobrinho. Meu amor. Fala oi, gente. Oi, bom dia. Estamos indo lá para a casinha. Eu tenho que tirar a medida lá do armário, porque eu acho que na hora que eu mandei fazer, ficou grande demais aquilo, gente. Como eu disse para vocês, eu tenho que ir lá ver se realmente vai caber. Senão eu vou ter que pedir para diminuir. Enfim, estou indo para lá. Daí quando eu voltar eu filmo mais para vocês. Aí eu filmo lá o diário de decoração. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Meninas! Estou fazendo o meu almoço. Aí aqui, ó, aonde eu estou fazendo meus bolinhos de arroz com restinho de salsicha. Aí tinha um pouquinho de montanela na geladeira que eu coloquei. Aí tinha a erguilha que eu também coloquei. Ali, ó, estou picando meus bolinhos de arroz. Para não dispersar, né, gente? Sobra o restinho e a gente vai fazendo, né? Família grande não tem que dispersar nada. Tem que aproveitar tudo, tudo, tudo. Aqui em casa eu não posso desperdiçar nada. Então eu estou fazendo. Ainda falei que o sobrinho, a sobrinha vai buscar aquilo. Estamos montando o guarda-roupa. Vai desmontar um monte de coisa hoje. Isso vai tudo para doação. Guarda-roupa, a cama, a almoça das crianças. Vai um monte de coisa para doação. Colchão, colchão. Mas tudo para doação que Deus me deu condições de trocar tudo. Então é uma forma de eu agradecer. Doando a que precisa, tá? Estou picando meus bolinhos de arroz. Aqui do lado eu tenho uma bistequinha. Então, meninas, coloquei mais bolinho. Aqui a minha bisteca, eu deixo ela ficar bem. Quando ela estiver bem, bem, bem frita, eu venho com um pouquinho de água quente e jovem, tá? Aqui embaixo eu tenho o feijão e aqui eu tenho o meu arroz, que vai estar pronto. Enfim, está quase pronto o meu almoço. Meninas, deixa eu falar um pouquinho desse creme que eu fiz, que é um creminho de cebola. Gente, eu aprendi ontem na televisão. Não sabia, fiquei sabendo. Ontem, ó, você usa, você mistura um creme de cebola. Tem que ser creme de cebola, não pode ser sopa de cebola, tá? Você mistura um creme de cebola com uma caixinha de creme de leite. E vira esse patezinho maravilhoso pra você comer com pão, comer com carne. Você pode comer com o que você quiser, gente. É maravilhoso, uma delícia. Né, amor? Né. O amor já provou. E marca aí quem fizer esse molhinho, me marca lá no Instagram e diz se você gostou ou não, gente. Porque é uma delícia com pão, com carne, com qualquer coisa, vai que vai tudo de bom. É um creme de cebola e um creme de leite, tá? Olha a bagunça. Já saiu o guarda-roupa daqui, a Nicole tá organizando os cabides. Tá uma bagunça, gente. Não tem nem condições pra mostrar, tá muita bagunça. Então, o guarda-roupa daqui já tá desmontado também, ó. Tá desmontado. Sábado. Não, sábado não, gente. Segunda. Mas a gente não vai embora. Eu vou ficar dormindo. Num colchão junto com o amor. Porque a minha cama também vai embora. E as meninas vão ficar dormindo no sofá. A gente vai ficar assim durante uns 14 dias. Na sofrência. Aí teve uma leitora que falou assim que se o coração não dói por tá mudando e que ela chorou. Eu achei tão bonitinho. Ela chorou quando foi embora da casa dela. Não, amiga. Eu sou muito assim, nessa parte, eu sou muito de boa, sabe? Sou muito bem resolvida, assim, sobre casa, sobre bens materiais. Quando eu me separei, simplesmente eu peguei todas as minhas coisas, coisas que eram minhas, né? No caso, que eu levei embora. E tranquei a porta e joguei a chave por baixo da porta. Totalmente desapegada, gente. E, assim, não esquento. Quando eu saí do apartamento também, eu simplesmente peguei e me mudei. Eu penso assim, se eu tiver aqui um dia mudado essa casa e for pra uma outra casa que um dia eu queira vender, eu queira fazer alguma coisa que eu queira sair, eu saio. O que importa pra mim? O que importa aqui em casa? Eu e as meninas e o meu esposo. A gente tá junto. A gente tá junto, não importa aonde a gente vai estar. Se vai estar num barraco, debaixo da ponte, num palacete, num palácio, em qualquer lugar. A família vai estar junto. É isso que importa pra gente. Olha o cocôzinho na cabeça dela. Nós gostamos de estar juntos. Então, não importa aonde, em que casa, em que lugar, não sei o que. Não, isso não importa. Pra gente... É uma casa, gente. Uma casa, é concreto, é tijolo. Não tem muita importância, não tem sentimento. Então, o que importa, assim, é a família. Realmente, eu prezo pela união da família, não por bens materiais. Hoje você ganha, amanhã você perde. E são coisas que alguém pode tirar de você. Mas a família é uma coisa, sabe? É um sentimento muito forte. Então, assim, eu sempre ensino pra minhas filhas que não medir os valores das coisas. Coisas não têm valores. É a família, é os amigos, é as pessoas. Coisas não. Coisa, coisa. Coisa. Ai, ai. Então, é isso, meninas. Eu vou fazer agora. Filha. Olha, olha, olha a faxina na pia, gente. Vou te mostrar. Enquanto eu não estava lá em cima no quarto, ela ficou lavando a louça do almoço. Olha que menina limpinha. Olha. Olha aqui, ô, limpeza. E eu vou sujar, porque eu vou fazer bolinho de chuva que o marido pediu. O quê? Ele quer comer. Tá sujando? O amor quer comer bolinho de chuva, tadinho. Ele pediu pra eu fazer café. Estão trabalhando, estão com fome, né, gente? Então eu vou fazer bolinho. Acabou de almoçar. Acabou de almoçar. Eles estão... Tem um buraco no estômago. Aí eu vou fazer daquelas massinhas prontas, sabe? Ficar assim, que assim fica melhor. Daquelas massinhas prontas, eu vou fazer pra eles tomarem café. Aqui, ó. Tudo aqui, os móveis, ó. Eu já lavei roupa, eu coloquei roupa no varal. A bagunça tá toda. Minas! Gente! Eu estava gravando pra vocês. Só que... Desde a última hora que eu gravei, acho que eu estava fazendo almoço, né? A gente almoçou, depois tomamos café. E eu fui levar meu sobrinho lá na casa dele. Ele estava ajudando a gente. E... Fiquei lá até agora com a minha sobrinha. E minha mãe, meu pai, minhas irmãs. E fiquei lá. E esqueci que eu estava gravando. Pessoas... Esqueci. Mas agora o que eu vou fazer? A gente... Na casa tá... Isso aqui tá sendo um vlog de... Um vlog de mudança, gente. Porque... Estamos fazendo coisas que tem que fazer. Hoje e segunda-feira também. Mas segunda-feira eu não sei se eu vou gravar, gente. Vou tirar pra descansar. Aí... Falta... Eu nem fui fazer minha unha essa semana. Vou cortar essas unhas aqui, gente. Porque já tá no estado, ó. Está me incomodando. Quarta-feira eu vou cortar tudo. Porque não dá pra fazer as coisas. Tenho medo de quebrar na raiz. Estou sofrendo com essas unhas. Vou cortar tudo. Gente. Vamos lá. Agora eu vou passar no mercado. Vou comprar saco de lixo. E... Nossa, nem sei o que eu tô falando. Tô tão cansada. Vou pra casa e vou descansar. Não vou fazer mais nada hoje. Tá lá. Do jeito que tá as coisas. Eu vou passar só uma vassoura na casa. Porque tá cheio de... De sujeira, assim, né? Não sei se essa mina passou. Mas acredito que não. Você não viu mais cima, né? As coisas que ele desceu do Soto. Não vi. Vocês desceram muita coisa do Soto? É. Vou ter que limpar tudo aquilo. E separar. Gente, tô vendo que o negócio hoje vai render. Eu não sabia que tinha descido muita coisa. Ai, moça, para o quê, amor? Você tava lá no Soto durante todo esse tempo, dois anos, é que a gente não vai usar mais. Por isso que eu vou comprar saco de lixo agora. Porque vai sobrar muito lixo lá pra encher o saco. Se a gente não mexeu naquilo durante dois anos, com certeza não faz falta pra gente. Tô vendo que a noite vai render de trabalho, gente. Então, vocês vão acompanhar toda a nossa saga. Meninas, já escureceu. E olha, olha a bagunça. Tô aqui deitada, tô com os meus olhos super queimando. E eu vou deixar essa bagunça assim. Não vou arrumar nada hoje. Vou tirar essa roupa e procurar um pijama. Não sei como. Gente. Olha, como que eu vou conseguir achar um pijama ali? Mas faz parte, né? Desse processo de mudança. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escovar meus dentes, lavar meu rosto. E vou dormir, porque já é quase... Já é mais de meia-noite, eu acho. Não acho que 11 horas. Mas eu acordei muito cedo. E eu tô cansada. Então, eu vou... Eu ia passar um aspirador de pó aqui no quarto. Mas esse horário, se eu passar, provavelmente eu vou levar uma bela de uma multa. Vou fazer barulho fora de hora. Então, tá a vassoura ali. Talvez eu vou dar só uma varrinha. E é isso. Meu sábado se resumiu nessa bagunça. Mas eu volto amanhã filmando mais pra vocês. Boa noite, meninas. Tchau. A situação... Como que está aqui? Olha isso aqui. Tudo isso aqui. Menos isso aqui, né? Porque isso aqui é a piscina da Miriam. Menos isso aqui, mas esse saco tudo é pra doar. De coisas pra doar. Essa mesa aqui, eu vou tentar restaurar ela. Aqui, ó. Tá todos os móveis já desmontados. Guarda-roupa. Tudo isso aqui é pra doar. Tudo isso aqui é pra doar. E agora eu vou tomar um café. Vou comer uma bananinha com aveia e tomar um café com leite. Meninas! Perfeitas! Estou eu aqui, novamente, no meio da zona. O que eu vou fazer hoje? Tô lavando roupa. Muita roupa. O que que acontece? Aqui, ó. Tá a minha penteadeira. Não tem mais armário, nada. Tá escuro. E o amor vai pintar. Vou tirar todas as coisas daqui. O amor vai pintar essa penteadeira com spray que a gente comprou. Que eu mostrei até pra vocês. Aí eu vou tirar tudo. Ele já tá forrando lá a garagem. E a gente vai pintar. Vai deixar bem rosinha. E eu vou tirar todas as coisas daqui. E vou mostrar pra vocês. Tá bom? Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto